E voltamos a falar sobre a chuva em Betim, na região metropolitana, uma casa desabou. Cadê a região de Moreira que tem as informações e não perde nada? Vamos lá! A enxurrada que desce por debaixo da porta dá uma ideia da força da água. Do lado de fora não é possível perceber a gravidade da situação lá dentro. Todos os cômodos da casa da Sirlene vieram abaixo durante a madrugada, quando chovia muito em Betim. Só a fachada ficou de pé. No imóvel também estavam o irmão dela e os filhos de 5, 6 e 8 anos. Eles estavam dormindo, né? Aí na hora eles ficam todos desesperados. Eles estavam assim, ô mãe, agora onde a gente vai morar? Mas graças a Deus eu vejo que é um livramento de Deus, né? Porque deu para salvar, salvou todo mundo com vida. Ela conta que passava das duas da madrugada quando percebeu que o barranco estava deslizando. E conseguiu salvar toda a família. A gente estava dormindo no quarto, eu e minhas três crianças e meu irmão aqui na frente. Aí foi assim, foi tão rápido que deu um estrago. Na hora que a gente olhou as paredes já estava caindo. O barranco empurrou a casa. Foi só enquanto a gente pegou as crianças e saiu correndo e a casa caindo. Assim que as paredes vieram abaixo, o barulho foi muito forte e os vizinhos acordaram. Eles saíram aqui para a rua para saber o que estava acontecendo e felizmente já encontraram a família da Sirlene em segurança. Nenhum deles tinha sequer um ferimento. Só que aí os vizinhos receberam a informação do corpo de bombeiros que também não poderiam voltar para os seus imóveis. Havia um cheiro de gás muito forte saindo da casa da Sirlene. Por conta do risco de explosão, segundo os moradores, nem os bombeiros entraram no imóvel ameaçado. Olha o fedor, olha o gás. Ih moço, acho que não vai dar para entrar aqui. Eles não entraram porque como o gás estava muito forte, disse que tinha risco de explosão. Se acendesse um celular, uma lanterna, aí falou que tem que esperar para poder entrar. Ou então o gás evapora sozinho, né? Mas o cheiro até aqui fora está muito forte. A família dela e vizinhos que vivem em outros dois imóveis tiveram que passar a noite nesta igreja. Eles se recordam do susto que passaram. Nós estávamos lá e de repente fez aquele barulhão. Nós saímos todos correndo para fora. E quando a senhora chegou aqui, o que a senhora viu? Aí eu já estava aqui fora com os meninos. Eu chamei ela para casa e quando penso que não, meu também começa a desabar também. Caiu alguma coisa da sua casa? Não, só encheu o quarto de água e caiu o barranco. O incômodo da minha casa é quase parede e meia praticamente com a dela. Pode ser com a dela, pode desabar até a cima. Representantes da Defesa Civil de Betim vistoriaram os imóveis. O Maurício e a Rita vão poder voltar para casa assim que o cheiro do gás passar. Já o que sobrou do imóvel da Sirlene terá que ser demolido. Uma centelha pode causar uma explosão ali e assim que esvair o gás, mais tarde a gente vem verificar a retirada dos escombros. Mas o barracão do gás ali está condenado, ele vai ter que ser demolido. Perdi tudo. Caiu outra criança para vir ao mundo e eu não tenho mais nada. No bairro Icaiveira, a água também invadiu as casas. Olha aí, gente, minha casa. Vou dar a roupa da minha filha. Mais um pouquinho, pega no fogão. Tudo, tudo alagado. Meu banheiro. Tem nem mais onde enfiar as coisas. Outra telespectadora da Record TV Minas ficou espantada com a água dentro de casa. Foi questão de segundos. Eu não fiz ericórdia. Socorro. A orientação é diante de qualquer risco, de colapso, que vai colocar o risco à vida, saia do local e procure um local seguro e aciona a defesa civil. Então estamos com todas as equipes na rua acompanhando esses fatos. E aí